Música Estamos em Veiga, é uma aldeia de freirizia de Ferreira de Aves, pronto, e entre Veiga e Vila Boa existe um convento, que é o Convento de Santa Eufémia, onde viveram as freiras beneditinas, da Ordem de São Bento, e elas eram responsáveis por fazer uma grande variedade de doces, dos quais está aqui também um exemplo da castanha de ovos. A confecção é preciso ovos, açúcar, os ovos têm que se separar bem a gema da clara, não pode ter claras, porque senão depois isso vai se refletir na massa, vai-se ver os pontos nos brancos, não é? Portanto, separar muito bem a gema da clara, depois colocar o açúcar em ponto de voar, quando estiver em ponto de voar, adicionamos as gemas um bocadinho mexidas, só desfeitas, não muito batidas, juntam-se tudo de uma só vez, mexe-se, quando estiver no ponto, pronto, coloca-se num pratinho e deixa-se arrefecer. Só quando ela estiver fria, é que então depois se vai tender, usamos a farinha para tender e à parte temos de ter uma tigelinha ou recipiente, onde temos também ovos para molhar a castanha, para depois ir então ao fogareiro. A minha madrinha, que já faleceu, conheceu pessoas que ajudaram a fazer e então ela foi fazendo, e ela fazia muito. Portanto, ela era professora e faziam muito para agradecer. Em forma de agradecimento ofereciam uma caixa de castanha. Ou também, por exemplo, quando faziam a inauguração da capela, faziam o doce, quando era todos os anos na altura da Páscoa, aparecia sempre o doce na mesa de Páscoa. Portanto, em algumas festas religiosas aparecia este doce, uma vez que era um doce conventual. Nós ajudávamos a queimar. Ela era a responsável, por fazer a massa, não é? Que era o segredo. E nós ajudávamos. Mas depois havia sempre alguém mais velho que também ia vendo como se fazia, que era para aprender. Nesse caso, a minha tia Arminda, não é? Quando a minha madrinha faleceu, ficou a minha tia a fazer o doce castanha e nós continuámos, os mais novos, a ajudar a queimar. Agora, há cerca de três anos, eu também comecei a ver como se fazia. Pronto, eu sempre vi, mas sempre sem a preocupação nem é a responsabilidade de fazer a massa. Agora, já tenho feito também sozinha a massa e, para além disso, ajudo também a queimar, que é aquilo que eu até sei fazer melhor, não é? Porque sempre fiz. Mantemos a tradição das caixas, que são umas caixas que são feitas de madeira. Pronto, mantenho na mesma essas caixas. Elas são forradas com cartolina, por fora e por dentro. Pronto, mantemos o napronzinho que elas também faziam, muito mais elaborados do que os que eu faço, mas pronto, é uma representação do que elas faziam. Um napronzinho depois por cima a tapar, pronto, para não se depararem de imediato assim com a castanha. A castanha do ovo vai bem, acho que com um cafezinho, num grupo de amigos, ao final almoço, numa mesa de páscoa. Pronto, em ocasiões especiais, acho que fica sempre bem uma castanha do ovo, feita de forma tradicional, ou original, como quiserem. Eu preciso de um prazo, eu preciso de um prazo, eu preciso de um prazo.